Finíssimo A moda de Brasília Olha, eu sou mais clássica, vou dizer assim, o meu guarda-roupa é bem assim, coordenado Eu não compro nada assim que eu não vou usar, eu aprendi que isso não tá certo Então eu uso muito assim, camisa com saia, calça, blazer, vestidos mais longos, mais sofisticados pra noite Mas é um guarda-roupa coordenado, realmente Ganho bastante coisa legal, mas eu gosto também de comprar E às vezes eu passo na rua e olho uma coisa bacana numa loja simples e entro e compro Depende muito do que eu vejo e gosto e do que realmente eu vou usar Eu conheço a Carla há bastante tempo, é uma amiga pessoal querida, ela é irmã dela E eu acho que ela faz um trabalho de extremo bom gosto, é uma empresária de sucesso E eu tô super feliz de, além de ser amiga, estar aqui podendo contribuir pra que ela faça mais sucesso ainda com as suas belas joias Eu acho que é um estilo mesmo, meu estilo pessoal é de ser mais reservada, mais tranquila, mais caseira Fiquei casada há 24 anos, tenho dois filhos, sou dona de casa, tenho um escritório Tenho uma vida mais tranquila, eu acho que isso tem muito a ver com a minha criação Eu saí do interior do Mato Grosso e apesar de ter trabalhado bastante tempo como modelo e começado jovem Ter viajado o mundo inteiro, eu acho que me conservei essa coisa mais natural e mais caseira mesmo minha Acho que ela é uma vencedora, porque ela escolheu a mesma profissão que eu Sendo comparada muitas vezes e o fato dela ter escolhido morar em Nova York sozinha Administrando a carreira dela e decidiu fazer uma carreira internacional Que é o grande momento das modelos jovens, tentar uma carreira internacional com maturidade Eu sou fã dela e acredito que ela vai ser uma grande modelo ainda Está começando, agora vai ser uma grande modelo Eu acho que é um privilégio Quando eu desfilei para a Tereza Santos, São Paulo Fashion Week Foi incrível a revelação, a quantidade de imprensa e a importância que a mídia deu Deu estar voltando a desfilar com 45 anos Foi maravilhoso em poder estar voltando Eu acho que uma tendência fora do Brasil também, os modelos, os grandes modelos dos anos 80 Começaram a voltar, a fazer campanhas, a desfilar E eu acho que isso é bacana, você valorizar as pessoas bacanas da moda Que a gente conhece e poder estar retornando, estar com tudo em cima, eu acho que por que não? O mundo anda rápido, frenético, multimídia, todos blogam, produzem, editam É tanta informação e tanto mapa que é fácil me perder Mas o melhor mapa ainda é aquele que me deixa escolher o caminho Finíssimo A moda de Brasília A moda de Brasília A moda de Brasília A moda de Brasília A moda de Brasília